Fala galera, beleza? Big na área com mais um vídeo de Pop Playtime aqui no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu quero mostrar aqui para vocês 25 novas teorias sobre Pop Playtime, ou capítulo 2, do canal do Gen Indie, que é um canal espanhol que ele traz muito conteúdo bravo sobre as novidades do capítulo 2 de Pop Playtime. Recentemente a gente já fez um react aqui do canal dele, que falava sobre as novidades que vão acontecer no capítulo 2, até mesmo a possibilidade de chegar à versão mobile e também a dos consoles para nova e anterior geração. E a possibilidade de um novo trailer estar chegando logo, logo até o fim desse mês ou logo ali no início do mês que vem. Já tem vídeo aqui no canal, mas eu vou deixar o link do canal do Gen Indie na descrição, como de costume isso é. Baixar um pouquinho aí, vem na descrição, vai ter o canal dele, dá esse apoio, essa moral que o cara é brabo. Hoje vamos ver 25 novas teorias de Pop Playtime, capítulo 2, e cada uma delas provavelmente eu vou estar pausando e comentando o que eu acho sobre cada uma dessas teorias. Então se prepara, vídeo longo, prepara aquela pipoquinha, vem comigo, vamos conferir cada uma dessas teorias, porque eu estou extremamente hypado para o capítulo 2. Só vamos aqui pessoal, começando bravíssimamente, só vai. Deixa eu voltar só mais um pouquinho aqui. Teoria número 1. Epic, a la qual chamé habilidade de propulsión, diz assim. Uma das habilidades novas seria poder columpiarte en zonas que saltando não alcançarías, utilizando um gancho, e outra seria poder impulsarse sobre superficies, porque se Huggy ou Kissy são mais rápidos que nós e mais agresivos, o agarre seria capaz de impulsarnos, mas teria que ter cuidado com as paredes, já que poderíamos chocar, paralizarnos e ser atrapados. Me parece uma teoria interessante sobre uma futura habilidade, o hecho de poder impulsarnos inclusive com o mesmo Grag Pack, ou uma herramienta nova como um gancho ou um propulsor, darnos mais velocidade e escapar mais fácil. Ok, ele fala que é uma teoria aí que a galera tá achando que vai chegar uma nova arma dentro do jogo, algo ou uma habilidade que poderia ser um propulsor, que faria com que a gente escapasse daqui esse missile do Huggy Wuggy mais facilmente. Bom, eu realmente não acho muito bem que vai chegar algo assim, já que a gente tem nossas mãozinhas que já ajudam demais, só que poderia ser um upgrade pra elas, algo parecido com o Pop Playtime Mophos do Roblox, em que a sua mãozinha não só tem a habilidade de puxar as coisas para você, mas também tem a possibilidade de agarrar e te levar até determinados locais mais altos, assim inacessíveis. Então, isso seria muito interessante se chegasse no capítulo 2. 356, le he chamado Poppy Fragmentada, e diz assim, Poppy é a entidade mais poderosa de todo o jogo, mas ainda sendo a mais poderosa, há algo que lhe restringe ou lhe ata ao mundo terrenal, algo que como bem sabemos está dentro dela, ou seja, um alma, um alma que não pode nem voltar a viver nem descansar em paz, igual que os demais joguetes. Poppy não só poderia estar em um só joguete, mas que fragmentos de sua alma ocupam outros experimentos, dando-lhes vida sem necessidade de um alma nova, obrigando-la a estar aí, na fábrica. Sem embargo, haveriam outros experimentos com niños huérfanos e empleados salidos de controle, que depois derrumbariam a empresa por ter monstros tan grandes sem personal capacitado que os vigilara e mantuviera cautivos. A mi parecer, o protagonista de Poppy Playtime é um dos seus empleados que sobreviviu ao ocorrido, era de os que não tinha nem a mínima ideia do que a companhia fazia, ou alguém que tinha relação com algumas das vítimas que estão desaparecidas em esse lugar. A teoria é muito legal que a Poppy seria uma entidade muitíssimo poderosa e que teria uma alma dentro dela, e que isso aí fala muito do que a gente já sabia que seria um... o nosso jogador seria um dos funcionários, antigos funcionários da fábrica que retorna ali pra tentar resolver as coisas que aconteceu. A parte de Carlos García leia chamado Sobrevivencia, Suspenso e Mejora, e diz assim... Quisás Player consiga quitar partes de os joguetes para melhorar o grapac ou outro artículo. Que no capítulo 2, ao final, em alguma computadora, Player vea a Huggy na planta do edificio onde se encontra, e que no capítulo 3 conozcamos algum refugio de joguetes bons que huyen dos joguetes hostiles. A ideia de poder quitar partes dos joguetes que derrotamos e poder usá-las a nosso favor para melhorar o grapac ou outra ferramenta me parece brilhante. Outra meloria. É divertido como quando Gregory de Security Breach ocupa as melhores partes dos animatrônicos, Chica, Roxy e Montgomery para melhorar a Freddy. Também me gusta a ideia de que o capítulo 2 nos deixe em suspense de um retorno de Huggy Wuggy no capítulo 3, com o hecho de mirá-lo através de uma câmera e terminar justo aí, deixando um tremendo enganche para uma terceira entrega. Se faz um upgrade em que ela paralise o Huggy Wuggy, o a Kissy Missy assim que apareça, que apareça, seria muito legal, cara. Novo braço de Huggy Wuggy, teoría de Annelis Carreño, e diz assim, Eu acho que quando Huggy caiu ao vazio, perdiu um braço e por isso nos roubou um braço do grapac. Em as câmaras de segurança aparece um braço dos nossos, se cree é a mão azul, por lo que a rojada poderia ter Huggy Wuggy, sustituindo o braço que perdeu. Um, Huggy Wuggy teria perdido um braço na queda, mas voltaria para o capítulo 2 com o terceiro braço, não acho. ...de cebolla Pop, e diz assim, O juguete 1006 será o verdadeiro villano e Poppy será a que tendremos que rescatar. O juguete 1006 manipula ou controla a Poppy. Quisiera agregar a esta genial teoría que el experimento 1006 quizás no solo manipule a Poppy, sino al resto de juguetes que no son hostiles. Agrego también la teoría de Cristina Sánchez que respondió a esta misma teoría en comentarios y nos dice creer que fue el mismo experimento 1006 quien nos invitó a la fábrica para terminar algún tipo de plan macabro. O sea que por alguna razón somos indispensables para algo que no ha podido terminar. Eu também fico pensando toda hora que a Poppy, por exemplo, que a gente libera ela no final do capítulo 1, talvez ela não seja do mal. Já parou para pensar que ela esteja sido somente aprisionada ali por alguma entidade ainda muito mais poderosa dentro da fábrica e que a Poppy não seja uma vilã como muitos pensam que ela pode ser. Porque eu sempre pensei nessa possibilidade de ter alguém ainda muito mais poderoso que está causando esse terror ali dentro da fábrica. ...de Elliot Ludwig, teoria de Alan Gabb, e dice assim... ...mi teoria es que Elliot Ludwig tenía una hija con una enfermedad incurable... ...e intentó hacer todo por el bien de su hija, teniendo la macabra idea de experimentar con ella... ...unindo su alma con la muñeca de Poppy y así poder vivir para siempre. ...entonces concluyo que el alma de Poppy es la hija de Elliot Ludwig. ...entonces concluyo que el alma de Poppy es la hija de Elliot Ludwig. ...por la foto de la niña que Mob Games compartió. Sin embargo, no mencioné ninguna razón por la cual su padre pudo haber experimentado con ella... ...por lo tanto, me quedo con la teoría de Alan Gabb de que la razón pudo ser una enfermedad incurable. ...cara, esto aquí es muy Five Nights at Freddy's, simplemente el creador de experimentos y tal... ...tería pegado a su hija que podría tener una enfermedad, alguna cosa del tipo... ...y ella... ...tería pegado y colocado a alma de ella dentro de la muñeca, mano... ...William Nefton. ...só que no fue porque el quis William, ¿no? ...fue a Circus Baby que devoró, y pá, ya saben como es la historia. ...legal esto aquí, gusté. ...máquina poseída, teoría de Valen y Tabo... ...máquina posuída. ...sí, porque la máquina hace un amigo mirar a Player. Esto es fácil, probablemente la máquina tenga un alma dentro. Pero la pregunta sería, ¿de quién? Mi teoría es que el alma que posee a la máquina es nada más y nada menos que Elliot Ludwig. Y tiene sentido, ya que Elliot creó a Huggy Wuggy, creó su propia compañía y a la misma máquina. Ahora él estaría condenado a pasar toda la eternidad creando juguetes que alguna vez lo hicieron ser una leyenda. Y Wuggy sería nuestro aliado. ...teoría de todo un poco 35 misterios humanos. Ah, no, que Jack se fue controlado. ...huggy va a regresar pero no como un enemigo, sino como un aliado. Ayudándonos a pelear contra Kissy Missy. Pero en algún momento nos atacará. Nos concentramos tanto en lo que nos hizo una vez que no nos fijamos en que nos podría ayudar en un futuro. Sería interesante ver a un Huggy Wuggy ayudándonos, siendo nuestro amigo, así como Glamrock Freddy. ¿A cuántos les gustaría que Huggy Wuggy fuese bueno? Si te gustaría que Huggy fuese bueno, escribe Huguito con un corazón azul en los comentarios. Huguito. Entonces, él dijo que existiría una posibilidad en el capítulo 2 de Huggy Wuggy votar como nuestro amigo en el capítulo 2. ¿Qué que se achan? Tipo así, probablemente en el capítulo 1 está siendo controlado por la Popp o por alguna entidad aún más poderosa. Y con un accidente que se tuvo en el capítulo 1, ese control que hubo en él fue perdido. Y que él podría retornar en el capítulo 2, o capítulo 3, como nuestro amigo, un aliado. Pero como él dijo, en algún momento él podría nos trair nuevamente. O no también, ¿no? No sé. Sinceramente, no sé. Mas ahí sólo si estuviera alguna cosa diciendo que ellos estaban siendo controlados. Vamos para frente. Yo no creo que eso va a suceder, pero vamos. Yo creo que él va a se transformar. Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. Imortal. ¿Qué? Ah. O cara falaba que cuando él cayó, él quedó danzando. Huggy Wuggy son almas de animales. Teoría de Leeds, un youtuber de Poppy Playtime, y dice así. Mi teoría es que algunos de los juguetes y peluches de la fábrica de Poppy Playtime no poseen almas de niños, sino de animales. Por esta razón, si Kissy Missy es la araña, eso significaría que en verdad Kissy Missy posee el alma de una como tal. No. Ya sabemos, la forma de cazar de los tigres y leones es acechando a su presa, viendo todo lo que hace, y cuando está desprevenida atacan y la devoran. Eso es exactamente lo que hace Huggy Wuggy. Él al principio del juego nos observa y nos acecha, y cuando menos lo esperamos, nos persigue para capturarnos y devorarnos. Dando mi opinión sobre esta teoría, sería interesante que varios juguetes en realidad no poseen un alma humana, sino que sean hechos específicamente con genética de animales que ya conocemos, pero de una manera más hostil y terrorífica, como mutantes. Buc... Cara, él está diciendo aquí simplemente, lembrando que estas teorías son mandadas pelos inscritos, él simplemente apresenta elas para a gente dar a opinión dele. E dando mi opinión aquí, caraca, imagina aí, o Huggy Wuggy a Kissy Missy ser almas de animais, no caso a Kissy Missy, uma aranha, Huggy Wuggy, um tigre. Cara, yo simplemente no creo. Se bien que hay diversos animales, brinquedos en formato de animales dentro de la fábrica, si se parar para pensar en eso. Pero, cara, yo creo que no, cara. Yo creo que no, yo creo que es medio viajado, pero es interesante. Boogie Bot aliado, teoría de Giovanni Rentería. Teorizo que Boogie Bot nos ayude a arreglar el Grag Pack, y también puede ayudarnos a abrir puertas que no podamos al igual que Cat B. Bueno, esta teoría podría ser bastante acertada, ya que Boogie Bot sí tenga posiblemente acceso a zonas que nosotros no, y tengamos que ocuparlo como ocupamos a Cat B. Entendi, entendi. Para quem não entendeu, ele falou assim, que o robozinho, que eu sempre esqueço o nome dele aqui agora, ele poderia nos ajudar a ir desbloquear passagens, locais, portas, que seriam inacessíveis para a gente. De alguma forma, a gente não conseguiria, com as mãozinhas, estar desbloqueando esses locais. E com a ajuda do robozinho, ele poderia sim estar desbloqueando esses locais para a gente poder acessar. Seria muito legal. Isso era uma mecânica que poderia vir no capítulo próximos aí, e que seria muito bem-vinda, seria bem interessante, cara. Gostei dessa. Boogie Boogie, teoría de Noelia Signoni, y dice así. Tengo la teoría de que entre los posibles nuevos juguetes se encuentra el hermano de Hoogie. Este me lo imagino de color verde, rojo, o incluso que este sea el experimento 1006 de color negro. Me imagino a este furioso por el intento de asesinato de su hermano, y con muchas ganas de venganza. Y este, al ser el mejor de su tipo, podría incluso dialogar con nuestro protagonista, Peyer. Seria consciência. Seria muy genial que exista un juguete que sea hermano de Hoogie, que se parezca a él, pero que sea oscuro. Que pueda tener una dura historia detrás, y ahora quiera venganza por lo que le hicimos a Hoogie. Y no, no me refiero a Killy Willy. Que nombre le pondrías al hermano de Hoogie, si existiera? Para quem não entendeu, ele falou que poderia existir aí um irmão do Hoogie, Hoogie. E que este irmão seria ainda muito mais poderoso do que ele e que poderia ter a possibilidade de interagir com o jogador. Sendo que ele teria um passado muito mais perturbador do que o próprio Hoogie, e que seria da cor preta, negra, escuro. É, eu não sei, e não seria aquele vilão que a gente já viu em outras animações, Killy Willy, por exemplo. Y la reina demoníaca, teoría de El Gato Mincus, e dizia assim. En la puerta de Cat B, habrán cientos de ellas destrozadas. Y una Cat B, reina, muy deformada e ensangrentada. Ella nos perseguirá, pero Hoogie Woogie por alguna razón nos defenderá e la matará. Luego encontraremos um VHS que nos contará la historia de la fábrica e nos confirmará que Estela es Kissimissi e Hoogie Woogie es Elliot Ludwig. Honestamente me ha parecido una teoría bastante oscura, no podía dejarla afuera. Imaginarnos a una Cat B mala es algo casi imposible, e se llegara a suceder, seria un cambio a la historia bastante drástico. Crees que Cat B podría ser mala? E aí, o que vocês acham? Ele falou que a Cat B, que é aquele bonequinho em formato de Oncinha com abelhinha que tem dentro do jogo, poderia ser um inimigo brabo atacado, que ia perseguir o jogador e que em algum momento o Hoogie Woogie poderia chegar para nos salvar. Isso se o Hoogie Woogie se tornasse nosso aliado. Eu não acho que isso vai acontecer. Isso é uma teoria bem sombria. Mas eu não descarto da possibilidade dos outros bonecos da fábrica, brinquedos, ser mais atacados do que o Hoogie Woogie. O Hoogie Woogie simplesmente foi o primeiro que nos apresentou. Eu acho que ele vai retornar cada vez mais atacado, eu acho que ele vai ser... É que nem Resident Evil, vai haver mutações dele. E que poderia vir também fazendo mutações, trazendo melhorias para o Hoogie Woogie, não somente para o... Imagina o Hoogie Woogie fazendo mutações junto com os outros brinquedos da fábrica. Muito brabo. Ludwig manipula tudo, teoría de café con leche, e diz assim... Existiria a posibilidade de que Poppy seja controlada por seu criador, Elliot Ludwig. Talvez Mob Games se inspirou em FNAF, já que na primeira cinta vemos a um homem morado ou rosado. Em Security Breach, William controlou a Vanessa com o Glitch. Então existe a posibilidade de que a história tome um giro e Elliot este controlando a Poppy sem o consentimento da menina que está dentro dela. E por essa razão ela pide que ela deixe ir. É simplesmente FNAF 9 o que ele falou. Falou que o dono da fábrica seria o tipo William Nefton e estaria controlando a Poppy. A Poppy nesse caso seria a Vanessa e a Vini no caso. E que... é FNAF 9. Contando a las bestias, teoría de Juliana Denise, e diz assim... Sim, sabemos que os experimentos poderiam morir como posiblemente lo hizo Huibugi. E por que não morir de hambre? Creo que os experimentos podem morir de hambre e talvez por essa razão a empresa enviava tanta comida aos orfanatos ou alimentava aos niños com tantas calorias para poder alimentar a as bestias com eles. E os deseos e ambições de Elliot, que diz assim... Eu acho que os niños não só eram para experimentar, mas também para dar de comer a as bestias. En os comentários alguém falou sobre a filha de Elliot, que provavelmente fez experimentações em ela para salvarla de sua enfermedade incurable, assim que eu teorizo a partir desse comentário. Elliot não teria alguma esposa? Que tal se sua esposa é Kissimissi e por isso Poppy lhe diz mamá? Pode que a esposa, ao ver que sua filha seria uma muñeca, talvez queria fazer companhia, ou o mesmo Elliot pensou em usar a sua própria esposa. Pois com tal de salvar a sua pequena se volviu incapaz de razonar. E o levou a pontos extremistas, o que em um princípio foi um projeto de fazer joguetes realistas, se convirtiu em uma rede de secuestros. Recordemos as adopções. Practicou a experimentação humana de tal maneira que seu projeto se conectou com sua situação familiar. Para isto imagino que debiu haver um terceiro que propuso a creação desse tipo de joguetes e o deveu haver convencido com sua situação personal. Elliot só poderia ser, talvez, um títere de alguém mais. Pense que dentro do segundo capítulo pode que conozcamos novos sujeitos de experimentação e que suas almas hayan sido transferidas aos joguetes, secretos oscuros e provavelmente alguns passos de como se transfieren as almas aos joguetes. Cara, muitas coisas para comentar. Que a esposa do cara poderia ser Kissy Missy porque ela viu ele transformando a Poppy em uma boneca e também... Eu teria que rever de novo essa teoria para poder dar uma opinião melhor sobre ela. Mas aí, o que vocês acharam sobre isso? Kissy Missy e as cuerdas, teoria de Red Wolf Cookie e diz assim... Eu digo que Kissy Missy, aparte de trepar nas paredes, usará umas cuerdas como se fosse telarañas. E isso explicaria porque encontramos joguetes colgando. Talvez ela os atrapou para depois comérselos, como fazem as arañas. Usam suas telarañas para atrapar a sua presa e alimentar-se. Ele falou aqui que Kissy Missy simplesmente ia ter uma habilidade de se agarrar nas paredes ou até mesmo de utilizar cordas. Já que durante toda a gameplay a gente encontra cordas pelo teto da fábrica, alguma coisa assim do tipo. Vi, em realidade, está muerta. Teoria de Taehyung King. E diz assim... Eu acho que Katvi talvez não tenha um protagonismo. Por o fato de que está, não tem nenhum cartel e a maioria estão mortas. Pode que só nos funcione seu joguete para abrir portas. Como uma chave e nada mais. Sobre esta teoria, seria uma triste realidade que seja assim, mas é verdade. Também pensei que a Katvi verdadeira está morta e só queda em nossa imaginação. Sem embargo, esperemos que sí podamos verla viva, que nos ayude. E que também podamos conhecer os carteles de ela. Existirão mais câmaras em tempo real. Teoria de bloguercito e mais. E diz assim... Minha teoria é que saldrão mais câmaras conforme salgam mais episódios. Creo que o de as câmaras em vivo ha sido algo completamente original. É muito possível que sim haverá mais câmaras em vivo mais adiante. Até o momento só vimos activa a câmara 1, 8 e 27. Por tanto, seguramente haverá outras mais. Ah, ele está falando que pode ter mais câmaras dentro do jogo no futuro. E essa imagem aqui que parei bem agora, cara. Katvi aranha? O louco, mano. Enemiga. Teoria de Charlie Wittrago. E diz assim... Katvi en realidad nunca foi boa. Ya que ajudou a guiarnos hacia Huggy Wuggy. E como Huggy no tuvo éxito con matarnos. Kissy Missy desquitou su enojo con Katvi. E por eso la vimos muerta. Otra teoría donde Katvi no es buena, sino todo lo contrario. Se imaginan que nos hagan creer que Katvi es buena. Pero en realidad, tenga un papel de villana. Yo creo que el protagonista estaba muerto. Y Huggy Wuggy era una representación del miedo a los experimentos que hacen en la fábrica. Seguramente el protagonista fue el experimento 1006 y después de causar la masacre fue asesinado por alguien. Y ahora vaga en un purgatorio y por eso nunca muere. El protagonista sería un... Ya podría haber morido y estaba viviendo dentro de un purgatorio. Y por eso el tiene un Huggy Wuggy como una alucinação. Alguna cosa así. Algo parecido con William Nefton. Alí dentro de FNAF... FNAF 8, FNAF 7. Lá en Ultimate Custom Night. Él viviría eternamente pagando por todo lo que tenía hecho de mal. Teorías extras. Ocuparemos una linterna para andar en la oscuridad. Ya que como había teorizado, no habrá electricidad en la fábrica de Playtime Core. Hay algo más que me recuerdan las canciones de Kuna y es que sirven para dormir. Quizás Kissy Missy pueda tener alguna habilidad con la que pueda dormirnos. Algún tipo de veneno o utilizando hipnosis. Podría ser que la canción de Kuna del trailer haga referencia a algo como esto. Lo que hay detrás de la puerta del capítulo 2 son las escaleras hacia el infierno. Por lo tanto, encontraremos algún tipo de búnker o laboratorios que nos revelarán nuevos secretos. Y nuevos juguetes. Posiblemente en el capítulo 2 enfrentemos a Huggy y Kissy Missy al mismo tiempo. Probablemente. Podría tener algún tipo de poder de teletransportación de forma que aparezca aleatoriamente en cualquier parte de la zona para asustarnos. Ya que como dije antes, creo de que existe la categoría de experimentos paranormales que puedan utilizar poderes con su mente. Y por último, claramente, tendremos nuevas manos del Grack Pack con colores diferentes. Como ya vimos, existen manos amarillas, verdes y creo que moradas. Sin embargo, solo conocemos la roja y la azul. ¡Multísimas gracias! Esto ahí yo simplemente creo que es solo clickbait de youtuber intentando atrair la atención de la gente con este negocio de una tercera mano. Nunca creo... Yo creo que los caras no van meter una tercera mano, no tengo lógica para eso. Yo creo que las dos manos son legales. Se fizer upgrades nelas, va a ser mejor ainda. Yo siempre digo que el mejor upgrade que sería, sería lo que hay en Roblox, que es el Pop Playtime Muffles. En que se puede atirar en la pared con la mano. Y eso puede ir hasta la. Y eso se agarra en la y ella te puja. Y eso es muy bueno. Bueno galera, llegamos entonces al fin de más un video aquí. Las 25 teorías de Pop Playtime Capítulo 2. El canal de Gini de Link na descripción del canal de él junto con este video. Ótimo, trabajo sensacional. Adoro ver estas teorías de la galera que están hypadísimos, así como nosco, pelo Capítulo 2. Quem assistió este video, no esquece de comentar a hashtag Pop para ganha aquele coração brabísimo nos comentarios. Lembrando que eu estou postando videos de Roblox todos os dias no meu canal de Roblox. Dá uma conferida lá, dá esse apoio, essa motivação para mim continuar postando videos toda hora nesse YouTube. E galera, muito obrigado. Ah! Eu criei um TikTok. É, pois é. TikTok, Instagram, agora estou em todo lugar. Dá uma conferida na descrição, tem o link do meu TikTok lá também. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço, até a próxima. Fui! Tchau! Tchau!